Ai, ai, que dia lindo! Eu acho que eu vou preparar um todinho geladinho que tem aqui na geladeira. Eu acho que eu vou lá jogar um pouquinho no meu computador, vou jogar um pouquinho de uma partida de Roblox, já que eu estou com esse todinho geladinho. Tem que bom para jogar hoje. O quê? Cadê o catálogo do Roblox? O catálogo do Roblox sumiu! Como assim? Isso não deveria estar assim? Ah, mas eu vou conversar com esse Roblox agora, agora e agora. O que aconteceu com o catálogo do Roblox? De novo não, mais gente para reclamar na minha empresa. Ah, Roblox, então quer dizer que foi você que tirou o catálogo do Roblox. Nossa, Roblox. Mas se eu fosse a minha mãe, eu iria te bater tanto e agora eu vou embora dessa empresa. Acho bom mesmo você ir embora da minha empresa. Melhor, vai se arrumar porque hoje vai ter festa. Tá bom, mãe. Sejam bem-vindos à minha festa. Podem entrar. É, Lelinha. O meu amiguinho deixou eu jogar um pouquinho no computador dele. Eba! Então eu vou jogar um pouquinho de Roblox. Cadê o catálogo do Roblox? O catálogo do Roblox sumiu. Ah, eu vou ligar para o Roblox. Alô, Roblox. Alô. Roblox, por que você tirou o catálogo? Tá bom, eu vou colocar o catálogo de volta. Muitas pessoas estão vindo reclamar, então o catálogo vai voltar. Eba! Tchau, Roblox! Tchau. Oi, gente! O catálogo vai voltar. Eba! Preciso avisar a todos os meus amiguinhos. Amiguinhos! O catálogo do Roblox voltou. Eba! Sério! Vamos lá! Filho, vai lavar a louça. Não, mãe. É tudo eu nessa casa. Tudo eu nessa casa. Nem a minha festa. Eu posso comemorar direito. Ah, então é assim mesmo? Então você vai tomar uma? Ai, 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 ai.